Música Essa música é muito boa, cara Ser corno ou não ser Reis a minha indagação Por você vivo sofrendo Arrumando confusão Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Tira essa merda, cara Vai tomar no cu, cara Isso é uma mão das assassinas? Respeita, cara Respeita mais um pouco Uma das melhores bandas que já se passaram pela terra Baniram meu bardo? O que é isso? Ah, o cara picou bardo O meu nome é Dejaer Fácil de confundir com João do Caminhão Deixa eu batatar aqui, cara Salve, gatão Salve, Juve Última é de MD5, mano A última Beleza O cara roubou meu bardo Mas tá suave, eu tô de batateiro Uma Okai com Yasuo é bom, tá ligado? Eu consigo engajar Eu dou flash, W, R O cara fica parado, né? A nossa lane fez aqui meio merda, né? Porque 2 mili na lane Beleza, pô Pá, pá, pá Os caras já estão full cagados no bot aqui Os caras já estão tudo cagados aqui, mano Nossa, que essa batata vai nela Vocês viram isso, mano? Pô, vocês estão botando os caras pra correr, cara Sim, cara, os caras estão passando fome aqui, mano Aí eu acertei boas batatas, cara Ô Juve, meu herói só presta perto de Bush, viu? Eu vou plantar as batatas na Bush, tá ligado, né? Alright Acho que você nunca jogou com batateiro na sua vida Meu Deus, tem alguém bot? Evelyn acabou de morrer, velho, não tem ninguém não Quem que passou naquela batata? Ah, Evelyn Pai Evelyn Passa Roli, Roli, Roli Cuidado que Evelyn pode botar bot, velho Ai, vamos vocês botar a batata pegadinha ali Matei aqui Caralho, joguei muito agora 1v2 Deixa eu tentar pegar essa casquinha Nossa, eu tô giga, cara Caralho, eu tô giga Só uma arauta, só uma arauta Vai cair, isso aqui vai cair igual lixo Aham, vai Tá bom, tá bom Tiro o flash já tá ótimo Perfeito E o heal também Nice Pô, a gente leva a próxima, hein? O bardo tá top ainda, tá? Tem dois in, mano Tem um time, tá? Sim, bora Ó, Evelyn me charmou, me charmou Onde essa aquela tá? Oh, oh, oh Trow, 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 trow Tá, sai então Pega a manhã e vem aqui Pega a manhã e vem aqui Ah, já meti pra ele Acho que eu matei ela, matei Matei, matei, matei Mentira, nice Bom flash Bom flash, bom flash Calma, eu vou ficar aqui Tem que passar aqui, velho Tá caralho um pouquinho? Calma, calma, calma Eu tava batatando ali em cima Nice Nice Controle de objetivo no XKB Nossa, esse jogo aqui tá uma delícia, cara Esse jogo aqui é o famoso Cabo Não, que isso Muzica Muzica? Ah, meu Deus Tem uma IVA aqui Ah, eu vou tentar... Tá vivo aí, sabe? É que eu vou tentar sair vivo, mano A Catarina, se tivesse vindo, eu acho que cobrava todo mundo aí Chegou Nice, nice Ah, batata teleguiado é outra coisa, né mano? Bagulho aqui é louco, Jorge Pare, né? Será que eu faço o XKB? Nossa, acho que eu matei eu Ah, e aí, e aí, vai dar bom isso aí? Vai Assistão Cadê lá, custão, custão, custão Boa, boa Boa, nice Catarina, Catarina, Catarina Olha a batata Sem nada, sem nada, sem nada Só a batata, né cara? Nossa, o GP levando tudo, velho Olha o GP onde tá O GP tá no outro lado do mapa Ah, cara, sequelei, velho Seque em nome Tomei cocô aqui, velho Acabei comendo cocô Olha a vida do bardo Isso aí é só de cocô? É, foi uma batata Ah, não, é impossível É verdade, olha lá Uma batata? É, uma batata Eu tô protegendo aqui Cara, olha a Catarina Mano É forte mesmo, mano Nós não abordaram muito forte, né? É, velho É, é isso que eu tô falando, velho Tinha muita gente no mi Hummm Matou o bardo ainda Oh, oh, oh Nós ganhamos aqui, velho Matou? Ai, caralho Alarm, só uma flecha em mim Ai, que isso Tem uma Eevee aqui Nossa, velho Hummm Que do time? Ah, a Catarina conseguiu lutar ainda, velho Chegando, bora Peguei Ai, caralho Ó, ultimate Pegou Pegou, 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 pegou Caralho Nossa, meu ultimate pegou em todo mundo, caralho Ah, pelo amor de Deus O cara pega meu bardo pra isso Pega meu bardo pra isso Pega meu bardo pra isso Que isso, tinha um cara vivo aqui? Caralho da puta, velho Que isso, mano, nem vi o cara Nem sabia que tinha um cara vivo Pega pra mim? Aham Deixa que eu tanco Chesquei dele Peraí, a Eevee, se ela passa pela minha batata, ela não toma a batata, porque ela é invisível? Mano Ou a batata acha ela? Ah não, toma igual lixo Será? Caraca Sim Só tem um problema de ouvir Os cara tão doido pra engajar ali, velho Então Quer acabar? Vou ligar o bagulho, tô indo Fui, 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 fui Caraca GG Chesquei dele, Gatola Tá aprovado? Aprovadíssimo Iiii Vai aparecer na Coreia? Mano, eu não estou brincando Batateiro É muito forte Mano O dano que essa porra dá Tipo É sobrenatural, mano Tipo Eu sempre olho o gráfico e falo Gente, da onde foi esse dano, cara? Caralho, grátis! No estilo, cara. Olha isso, olha o meu dano, mano. Cara, que porra de dano é esse, cara? Que merda de dano é esse, cara? Essa porra é muito broken, cara. Peguei a Mestre, grátis. Consegui pegar a Mestre, grátis. Consegui, velho. Meu Deus! Nossa! Você viu o gráfico de dano? Deixa eu ver o gráfico de dano. Você vai dar risada, cara. Se prepara. Mochilone, capa. Não, o Jovem não jogou. Não, mas é porque vocês são muito DPS, velho. Aqui, ó. Dando um objetivo, ó. Aí, ó. Aí o cara já começa o objetivo. Não, não deu um objetivo. Dando um objetivo. Não, não, não. Não é justo, não é justo. Eu rodei o mapa, velho. Eu fiz arauto, eu fiz todos os drags. Não, você jogou bem, caralho. Eu nunca falei que você jogou mal, mano. Ó, estão pedindo o discurso aqui do Mestre. Posso dar uma palavrinha? Pode, fala, cara. Primeiramente, quero agradecer todo mundo que está aqui acompanhando a minha live, a live do Gratis. Dizer que não é fácil chegar no Mestre. E, né, agora, adeus Trolls, FKs. Majors. E a melhor jogadora do servidor, se Deus quiser, né? Quero agradecer também o Gratão aqui que está comigo. Desde sempre, desde as antigas. Fala, turma. É nóis, mano. Tamo junto. Tá ligado que aqui é parceria sempre, né, irmão? E agora, vamos pra cima deles pegar esse Grau Mestre. Irmão, brigadão pelos dois, velho. Tamo junto demais. Tá ligado que eu te amo dentro e fora do game. É nóis, Jovem. Eu afundei uns jogos aí, mas eu acho que, no geral, foi da hora o Dudu, cara. Também, também. Dá pra render um... Dá pra vender um vídeo... Esse aqui, esse... Esse aqui da batata vai render um vídeo no YouTube, porque foi muito engraçado. Solta a batata! Meu amigo aí, gratis estrela! É que você não viu as batatas correndo atrás do cara e matando, mano. É hilário jogar com isso, mano. Nossa. Não, beleza. Então, eu não posso nem mais aparecer no seu YouTube. Um vídeo só de 30... Não, se você quiser, eu upo o outro. Beleza, beleza. Calma, só abre a cabeça, né? Beleza. Vocês estão vendo, né, gente? É que esse foi o melhor, cara. Eu tô brincando, se você tá ligado. Tamo junto, lindo. Fica com Deus aí. Boa stream, velho. Valeu, Jovem. Tamo junto. Vai, velho. Beijo. Valeu. Até amanhã. Até amanhã, mano. Tchau, tchau.